No novo momento, conversa com o Dr. José Aldeche, que é candidato a presidente na OAB de Americana. As eleições acontecem na próxima terça-feira, 17. E fala com a gente sobre a campanha e também aquilo que pretende realizar. Primeira pergunta, o que você decidiu ser candidato? Olha, Tonel, antes eu quero agradecer a oportunidade de estar falando a todo o seu público. Eu decidi ser candidato por um motivo muito simples. Eu tenho 25 anos de balcão de fórum, sei quais são as necessidades dos advogados, quais são as preocupações dos advogados e o que pode ser feito para favorecer a vida do advogado. Também quer dizer que estou aí no judiciário, na OAB há muito tempo. Trabalhei como secretário em outra presidência, a presidência do Dr. Jorge Ibolim. Foi presidente de comissão, comissão de direito consumidor, na época do Dr. Geraldo Santos. E continuo trabalhando, continuo trabalhando hoje como relator do Tribunal de Ética, o TED-15 de Piracicaba. Sempre com muita devoção e a favor da Ordem de Saúde Volgados. Por isso, nós estamos aí lançando uma chapa, a nossa chapa de justiça, Ordem Compromisso, muito bem montada. Eu como presidente, Dr. Espadinha Vice, Dr. Diego Lidolin, secretário, Dr. Emi Rô, Emi, segundo secretário, Dr. Carlos Santa Rosa, tesoureiro. Estamos aí na busca de uma nova OAB, uma OAB oxigenada, com muita força, uma OAB aberta, democrática, a todos os advogados. Então, essa é a nossa luta, a nossa luta e a defesa do advogado. Por isso, no geral, o que a classe ganha com o Zé Odés, presidente? Olha, vai ganhar muita vontade de trabalho. Temos aí um know-how, uma experiência administrativa de outras instituições. Trabalhamos com o presidente da PAN, que é uma instituição filantrófica muito grande, que atende 130 crianças, 450 adolescentes. Então, nós temos um know-how de administração que vamos aplicar na OAB. A princípio, e também a nossa luta pela defesa do advogado, pela prerrogativa do advogado. Todo advogado vai ter a OAB de americana aberta e pronta para defender em qualquer aspecto.